Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o economista Paulo Rabello de Castro. Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Rabello de Castro é doutor em Economia pela Universidade de Chicago. É diretor-presidente da SR Raten, primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito, atuando no mercado desde 1993. É também presidente da Macro Consulting, empresa de projetos e estruturação de negócios. Presidente do Rio de Economia do Instituto Atlântico, entidade de políticas públicas fundada em 1993, e fundador da OSCIP Instituto Maria Estela, que já formou mais de 2 mil alunos carentes. Paulo Rabello de Castro é autor de mais de 10 livros, entre eles, O Galo Cantou, A Conquista da Propriedade pelos Moradores do Cantagalo, ganhador do Prêmio Jabuti 2012 na categoria de Arquitetura e Urbanismo. É também conselheiro do Conselho de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo desde 1983. Hoje, falaremos sobre o tema que trouxe Paulo de Castro à nossa cidade para uma palestra do Instituto Defenda Sorocaba com o tema Carga Tributária Brasileira, Proposta de Mudança, Estado da Economia do País, Estado da Economia Mundial. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso Vida Pública. E a primeira pergunta que eu já lhe faço é a respeito dessas manifestações que aconteceram recentemente. O cidadão, nós sabemos, que tem o dever de pagar os seus impostos, de recolher os impostos, assim como os governantes também têm o dever de aplicá-los em saúde, em segurança, enfim, em educação. Nós gostaríamos que o senhor fizesse uma análise sobre essa movimentação que aconteceu desde junho para cá, pedindo, inclusive, a questão da revisão dessa carga tributária que é alta no Brasil. É isso, Fernando. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite de ilustres sorocabanos que me trazem aqui a esse encontro que, para mim, é um privilégio. Por tudo que eu já encontro nos primeiros minutos já dessa minha interação com o Sorocaba, a Fundação Baldino do Amaral, os principais líderes dessas instituições que visam a melhorar a vida da sociedade local, que é a vida pública, que também tem o privilégio, um privilégio que, quem sabe, até nem mereça, de inaugurar como um projeto, um programa, e para discutir um tema que é candente e do qual todos participamos, quer queiramos ou não, que é os impostos que pagamos e a utilização que os governos fazem desses tributos que são arrecadados. Eu diria provocativamente para você, antes de tudo fosse tão bem organizado como você descreveu na sua pergunta. Nós, contribuindo com alguns tributos e políticos, governantes sensíveis, adequada e conscientemente aplicando nas melhores alternativas para o progresso e a prosperidade de todos. Isto está longe de ser assim no Brasil. Nós temos uma carga tributária que já passou de todos os limites razoáveis. Isso, em si, já tem uma repercussão extremamente danosa para a prosperidade do Brasil. E a relação é direta porque o aumento da carga é a diminuição da capacidade de reinvestimento ou de investimento das empresas que recolhem esses impostos e também de você que está me ouvindo, que é alguém que contribui como pessoa física, sua família e cuja capacidade de poupança também é diminuída pelo intervencionismo do tributo que já chega na hora em que você recebe seu lerite. E até você nem percebe muito, porque uma parte importante da sua contribuição forçada, você já nem vê, ela já sai na dedução do imposto sobre a renda, da pessoa física, na dedução da parte contribuída para a previdência social, mas não para por aí. O seu empresário também já vai arrecadando por conta do fundo de garantia, já vai arrecadando como arrecadam ainda alguns setores sobre a folha de pagamentos ou então arrecadará sobre o faturamento. Portanto, nós desde o dia, no momento em que nós levantamos e acendemos a luz, ainda é cedo, temos que trabalhar cedo, já estamos pagando cerca de 40 e tantos por cento em cima do quilowatt que nós estamos expendendo. Aí a gente vai escovar os dentes, já estamos pagando X por cento na escova, diga-se passagem, a pasta dentifrícia também é fortemente tributada, se a gente estiver doente, aí estamos lascados, porque os medicamentos têm a mais alta carga tributária do mundo. Diga-se passagem, se a gente entrasse na farmácia latindo, o nosso pedido de medicamento seria melhor do que falando, porque o produto veterinário paga menos do que o medicamento humano e pouca gente sabe disso, portanto, na próxima vez que você entrar na farmácia, entre latindo, que é, quem sabe, o CMS baixa para você, e por aí vai até a hora que você vai dormir e mesmo durante o seu sono, não esqueça que a cama está pagando o IPI, o famigerado Imposto sobre Produtos Industrializados, porque aqui no Brasil, industrializar é um ato que é taxado ao invés de ser um ato que é promovido, premiado. O ato de industrializar, não o ato de ganhar dinheiro ou de lucrar com a industrialização. Nós somos um governo bizantino, pré-bizantino, um governo das cavernas, que taxa antes mesmo de saber se o empresário teve sucesso no seu empreendimento industrial. E, portanto, um modelo como esse só dá certo que o Brasil é imensamente rico e nós temos pessoas que no Brasil, diuturnamente, levam a sério a vida pública. Não como políticos, não como espertos, nem todos os políticos são espertos, uma boa parte é, mas como pessoas envolvidas na sociedade que salvam a sociedade brasileira todos os dias da sanha avassaladora desse binômio entre o tributar demasiadamente, como eu disse, retirar a capacidade de crescer da sociedade e o gastar ineficientemente. Que esse é o resto, é o segundo ato da tragédia. Quer dizer, além de reduzir a capacidade de investir que está aqui na mão da família ou do empresário, quando esse dinheiro sai sobre a forma de tributo e vai para a mão do governante, e não é porque ele seja, ele, ineficiente. Os vínculos de gastos já pré-combinados, pré-marcados, impedem que o prefeito, governador ou presidente da República aloque melhor, consiga aumentar a proporção dos investimentos sobre os seus gastos totais. Apenas os muito capacitados conseguem fazer esse meio milagre. Portanto, esse governante vai gastar muito mais em consumo e, portanto, investir muito menos do que o empresário de onde veio o recurso investiria. Portanto, a sociedade acaba trocando um real que teria uma certa percentagem maior de investimento por um real que na mão do governo vira no máximo 5% de investimento para cada 95% de consumo geral. É uma sociedade que não anda para frente. Ela só anda para frente com o que sobra para investir na mão do empresário ou da família brasileira. E, portanto, isso precisa mudar. Precisa mudar porque nós estamos, literalmente, empacados num sistema que já parou de funcionar há muito tempo. Aí sai o governo prometendo um monte de outras coisas com as quais ele gostaria de resolver esse problema. Mas, se ele não atacar o que está na raiz das nossas dificuldades, na raiz da problemática da vida pública hoje no Brasil, nós vamos continuar perdendo tempo coletivamente. Paulo, você cita alguns exemplos importantíssimos nessa questão. Nós todos dizemos que o cidadão mora no município. Ele não mora no Estado, ele não mora no Brasil. Os municípios hoje, a maioria deles, 98%, por assim dizer, são 5.570 municípios brasileiros, estão inviabilizados economicamente porque eles têm o direito do repasse de um terço do direito que eles têm de impostos a serem aplicados dentro do município. Só que, pelos dados que nós já observamos, em 2012, 2013, a maior fatia fica para o Estado ou fica para o governo federal. E aí nós vemos muitos prefeitos fazendo verdadeiros exercícios, ou ginásticas mesmo, para tentar coordenar o orçamento. O que fazer com a situação de receita atual no Brasil? Praticar o princípio que os juristas chamam de princípio da subsidiariedade. Esse princípio, o termo subsidiariedade, diz respeito a ser subsidiário. E o que é que significa aí? Subsidiário é aquilo que é dependente. Portanto, numa hierarquização, cria-se uma subsidiariedade. E que hierarquização? Aquela que colocaria a verba para a máquina federal depois da verba que vai para o Estado e, por sua vez, a verba do Estado ser logo depois daquela que permanece no próprio município. Uma inversão ponta-cabeça do sistema atual, que é um sistema centralizador, é um sistema que pressupõe que Brasília sabe mais a respeito das nossas necessidades, da nossa vida pública e até privada. E, portanto, ele tem o dever de interferir, criando uma dependência, que é o contrário da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é nunca permitir que uma esfera mais alta de governo resolva o problema que pode ser resolvido localmente. E, portanto, para isso é preciso recursos. A maneira de fazer isso é, obviamente, das duas. Ou pegamos em armas e fazer uma revolução, o que não é bem o caso, porque eu acho que ainda dá tempo de fazer isso na democracia, o que é altamente preferível, mas também porque há uma solução, e essa é que o Movimento Brasil Eficiente, entre os quais o Ilúcio Sorocabanos, com o doutor Sérgio Red, participamos juntos para tentar levar ao governo uma solução que, ao mesmo tempo, seja inteligente, prática e fácil de implementar. E fácil de implementar por quê? Nós não podemos, em pleno voo, tentar dizer que agora a União Federal vai ficar com menos recursos e, portanto, são os prefeitos que vão receber, porque aí você vai convir comigo que muitos prefeitos hoje iriam sofrer da síndrome dos royalties de petróleo, cheios de recursos, de uma hora para outra, nesse novo Brasil empoderado, do ponto de vista local, não saberiam também onde colocar recursos de maneira criteriosa. Portanto, isso tem que ser aprendido. Para ser aprendido, tem que ser gradual. Para ser gradual, o que nós precisamos antes é simplificar o sistema. Ao aglutinar tributos, que é a proposta do Movimento Brasil Eficiente, e, portanto, deixar mais transparente a carga real, temos que criar, vamos supor, num caso mais clássico deles, um ICMS que é nacional e, ao mesmo tempo, compartilhado, pensem numa taxa de condomínio única e que vocês vão achar engraçado, mas a taxa de condomínio do meu prédio ou lá do meu condomínio de casas é única, eu só pago uma taxa. É, pagas uma taxa lá no seu condomínio, que é racional, mas no seu outro condomínio chamado Brasil, que é o manicômio, você paga uma taxa de condomínio para a par da manhã, que é recolhida pelo governo federal. Uma outra condomínio a par da tarde e uma outra para o condomínio noturno. Só que você não vê nenhum dos três síndicos, muitas vezes. E você também não sabe para onde vai o dinheiro, porque o elevador não funciona, o porteiro não veio e esse é o Brasil. Portanto, fazer a taxa de condomínio virar uma taxa só, paga uma única vez, é o princípio de um ICMS que componha o que hoje é PIS, COFINS, IPI, a nova contribuição previdenciária patronal CPP, o próprio ICMS, que na realidade é um manicômio de 27 legislações distintas, que teriam que ser harmonizados, vai virar um ICMS só, e eventualmente a CID, ou seja, pelo menos seis tributos, eventualmente até o ISS poderiam entrar nesse pacote para simplificar a vida de quem contribui. Os industriais de Sorocaba, se eles pudessem se indignar e dizer em um determinado dia, teria que preferivelmente mobilizar a Fiesp, já que nós temos lá um presidente com vocação política, quem sabe ele faça esse levante, ainda em 2014, dizer, olha, a partir do ano que vem, o empresário paulista só paga um imposto circulatório, um tributo circulatório. Vocês se resolvam, vocês redistribuam entre vocês, é fácil, basta criar um ente arrecadador que redistribua, eu só vou assinar, eu só vou fazer lançamentos contábeis e fiscais em um único livro, só vou ser fiscalizado uma única vez, mas não quero que ninguém tenha prejuízo, nenhum dos síndicos desse prédio Brasil. Portanto, a alíquota que eu vou pagar terá que ser a soma indigesta do que eu, de fato, já pago. Vai dar uns 30 e tantos por cento, em média, na circulação. Óbvio que o público, ao ver esse índice, que hoje está devidamente mascarado, apesar de ter uma lei de transparência para tributos, vai começar também a querer votar diferente. Mas esse é o Brasil que nós temos que enfrentar. E isso é fácil de fazer. E, além do mais, esse ente arrecadador já foi bolado pelo Movimento Brasil Eficiente, ele pode funcionar, tem até nome, Onda, nome bonitinho, Operador Nacional Distribuição de Arrecadação. Ele funciona, como no CITO financeiro, funciona a tal CETIP, que é uma central de títulos públicos. Funciona do mesmo jeito. Todo dia, às 5 horas da tarde, o ente arrecadador, a Onda, recebe e lê computacionalmente, já que hoje temos notas eletrônicas, quem é arrecador de quem, que tipo de alíquota que participa nesse novo imposto, que todo mundo vai saber qual é a sua cota à parte, e redistribui para os entes. Do mesmo jeito que no dia anterior a reforma. Portanto, não tem desculpa de que alguém ganhou, alguém perdeu, esse Estado levou, outro Estado levou, o prefeito, tudo igual. Agora, dois anos depois, a gente já marca para fazer a primeira revisão redistributiva. Aí nós vamos começar a redistribuir estas alíquotas gradualmente para o estágio local. Isso, obviamente, vai se tornar perfeitamente plausível se um artigo, que é o 67, da Lei de Responsabilidade Fiscal, for efetivamente regulamentar, que há 12 anos, governos passam por lá e se esquecem de regulamentar, que é aquele que cria um conselho de gestão fiscal. Notem bem, vocês já imaginaram um país que há 12 anos já comandou numa lei séria, que supostamente é cumprida por todos, porque é seríssima, e cujo artigo 67 talvez seja o artigo mais importante da lei, a União Federal é omissa, inadimplente, ela é completamente culpada de não ter tido tempo de regulamentar. Não digo que até fizesse por medida provisória, porque isso é sério demais, merecia ser discutido no Congresso Nacional, mas rapidamente votado. O Movimento Brasil Eficiente está criando uma bancada, nós não estamos conversando, fiada, que eu não estou só dando ideia, nós estamos fazendo, movimentando, mobilizando os deputados e senadores para ver se essa vergonha, que é passar 12 anos sem regulamentar um artigo, que é um comando de uma lei complementar e que nos crie um Conselho de Gestão Fiscal. Aí sim nós vamos ter um setor técnico dentro do próprio governo, mas com participação da sociedade, dos níveis estaduais e municipais, talvez por isso, Fernando, é que eles nunca votam esse negócio, porque esse seria um conselho que realmente seria um conselhão, em que a vida pública seria discutida e os gastos públicos seriam acompanhados por antecedência. Então, é essa modificação, é o tamanho da modificação que nós precisamos fazer com a ajuda de todos os brasileiros. Paulo, aproveitando essa deixa, a quem não interessa a reforma tributária justa? No caso, o governo, o Congresso ou os governadores? Na realidade, se você pegar numa conversa individual, ressalvados alguns poucos, corruptos e safados, contumazes, você vai receber um aprovo, um assentimento, uma concordância da grande maioria dos deputados, senadores, dos vereadores, as pessoas, uma a uma, elas conseguem pensar a vida pública. Quando eles se partidarizam e partidos infames, porque partidos que não têm programas, partidos que não se posicionam, partidos onde estão cada um para comer uns aos outros, obviamente aí a coisa já começa a complicar. Eu, por isso, estou ressalvando que não temos políticos cujas mães são diferentes e piores do que as nossas. É apenas o meio, a possibilidade de não responder pelo que decidem, a impunidade, a falta de contabilização dos atos, e isso é que promove essa dissonância entre a vida pública da sociedade e a vida pública do setor que se locupleta como um parasita nas costas da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é como o tronco generoso de uma grande árvore forondosa, como muitas que nós temos ainda aqui na nossa região de Sorocaba, um grande IP, uma sibipiruna linda, alguma coisa assim, e o parasita se locupleta ali e fica ali vivendo as custas. Essa é a turma que não quer a modificação desse manicômio tributário. Mas se você está sensibilizado, você tem como agir. É entrar em www.assinabrasil.org Antes do programa terminar, já vai entrando, pede ao seu filho para entrar www.assinabrasiltudujunto.org E lá você vai verificar que mais de 205 mil brasileiros já aderiram, deixando o seu nome RG. Você vai fazer parte de uma corrente que rapidamente queremos chegar a um milhão ou mais de assinaturas digitais e que também são recolhidas, como espero que aqui Sorocaba comece a recolher também fisicamente, pode mandar imprimir folhas, ser um multiplicador dessas ideias, participar da vida pública, que é o nome do programa. Muito bem. Paulo, com todas essas movimentações, as mobilizações que nós tivemos, o senhor acredita que é possível mobilizar a opinião pública para essa finalidade? Claro. Você percebe alguma dificuldade com relação a isso? Não, não vejo dificuldade nenhuma, salvo aquilo que a gente percebe que é um, quem sabe, umas forças ocultas induzindo baderneiros a, de certa forma, atrapalharem as manifestações da família brasileira nas ruas. E, obviamente, assustando aqueles que vão pacificamente mostrar a sua indignação e o seu protesto, como, aliás, eu tive a oportunidade de ver, porque não sou daqueles que ficam da janela assistindo, no dia 11 de junho, passou lá na porta do meu escritório, desceram os meus economistas jovens, eu fui junto para participar e o que vi foi uma manifestação inteiramente ordeira, que lá, depois, ao final, soube que, na frente do Palácio Bandeirantes, já tinha o grupo que estava se treinando para ser o baderneiro oficial de tudo que veio depois. agora, se nos impedirem, continuarem nos impedindo de manifestação, vai haver um dia, que é na primeira semana de outubro do ano que vem, que a sociedade certamente vai dar uma resposta. Aguardem, porque eu tenho a impressão, Fernando, que vai ser uma resposta surpreendente. Não sei nem qual é a direção, não é necessariamente oposicionista, mas a sociedade está procurando realmente essa resposta. Eu confio muito que a vida pública brasileira possa melhorar. Agora, vai depender muito de entidades como essa, por isso, parabenizo muito o povo de Sorocaba por ter uma organização como essa, que institui um programa como esse, como a liberdade de uma tribuna como essa, correndo o risco de chamar alguém tão agressivo, quem sabe, nas ideias como eu, para inaugurar esse programa, porque é o novo Brasil com mais coragem, mais determinação, que nós queremos inaugurar, porque os brasileiros merecem, os brasileiros são ótimos, estão nos atrapalhando, gente incompetente atrapalha o ritmo do Brasil, por isso o Brasil cresce menos do que poderia, por isso Sorocaba cresce metade do que sobre, e olha que Sorocaba, quero dizer, em outra pesquisa que temos feito no nosso trabalho de consultoria, em que Sorocaba, vou dar em primeiríssima mão, segundo um conjunto de critérios de excelência, de excelência urbana, Sorocaba hoje se posiciona em 35º lugar, portanto, muito próxima, é uma das 50 melhores aglomerações urbanas do nosso país, à frente, inclusive, de algumas importantes e destacadas, respeitáveis capitais, como, por exemplo, Recife, Fortaleza, só para que a gente tenha uma ideia da importância de Sorocaba. Creio que, pelo trabalho que vocês estão fazendo, Sorocaba vai ainda progredir mais nesse ranking nos próximos anos. Muitas pessoas criticam, falar de economia, falar sobre política, falar sobre essa questão de carga tributária, nos incomoda, mas é tão chato, e aqui o economista Paulo Rabelo colocando essa situação de uma forma bem didática. Recentemente, Paulo, ontem, por assim dizer, recentemente, tivemos o leilão do pré-sal. Houve algumas manifestações populares também com relação a essa questão do pré-sal. Gostaríamos de saber a opinião do economista Paulo Rabelo de Castro se o pré-sal trará benefícios para a sociedade considerando toda essa questão estrutural, essa falta de uma estrutura econômica no país. Nada pior do que um país condiciona o seu sucesso a um fator externo ao seu próprio trabalho. Não é que não seja bem-vindo descobrir que a gente, por exemplo, tem água mineral no nosso terreno. Vamos explorar água mineral. Mas, se não tivéssemos água mineral, teríamos trabalho, teríamos determinação. Portanto, quando países deslocam o centro da sua atenção para algo que meio que cai do céu, que não é nem o caso do pré-sal, que vai exigir enormes investimentos, há uma perturbação do caráter de eficiência que nós queremos buscar com a alocação mais adequada dos recursos que estão à nossa disposição. Quero só para concluir, porque esse é um tema muito vasto, dizer que o Brasil é um país indecentemente rico. Quando você me pergunta o que você acha do pré-sal, eu deveria responder se tivesse mais tempo. Que pré-sal? O que atualmente já está funcionando ou novo? Aí você vai dizer que outro, que esse que está funcionando? Já funciona, inclusive rendendo o que o outro pré-sal eventualmente renderá. Chama-se agronegócio. Ele já renderá perto de 100 bilhões de dólares de saldo comercial, só que ele não é feito por uma única Petrobras. Ele é feito por milhares de brasileiros que todo dia acordam cedo, plantam, criam, geram riqueza e não esperam o governo dar ordens. Esse é o verdadeiro pré-sal. E eu digo isso porque a comparação é eternamente lícita. O saldo, repito, é exatamente igual ao que esse pré-sal renderá. Portanto, o Brasil pare com esse assunto de dizer que agora que nós vamos resolver o problema da educação e da saúde porque o dinheiro, como disse a presidente outro dia na televisão, isto é uma rematada bobagem. Nós não precisamos de pré-sal nenhum para fazer o dever de casa que precisamos fazer em educação e saúde se nós alocarmos eficientemente os nossos recursos. Viva o pré-sal do futuro se tivermos leilões mais inteligentes do que tivemos agora, que não foi leilão nenhum, porque leilão de lance único pelo preço mínimo está mais para um salva-face do que para uma verdadeira competição. Não houve competição alguma. Além do mais, nós não sabemos que acordos de acionistas que houve entre esses que se entormaram para fazer o consórcio vencedor. Portanto, está tudo errado, os riscos são máximos e o retorno para a sociedade brasileira inteiramente controverso. Os brasileiros têm que ficar de olho nesse assunto do pré-sal ficarem vivos e vou dizer para vocês, leilão onde os brasileiros não podem participar porque não foram convidados, para mim, não é leilão e quem sabe precisa até de uma medida judicial para ser discutido com mais critério. Quem sabe os brasileiros precisem justamente de ter espaços como esse aqui no Vida Pública para levantar com total franqueza questões que dizem respeito ao seu bolso, à sua vida e à vida dos seus filhos e dos seus netos. Muito obrigado pela oportunidade, Fernando. Certo. Paulo, só para nós encerrarmos o Vida Pública, eu gostaria que você falasse rapidinho sobre o movimento Brasil Eficiente, como as pessoas podem fazer para participar. Participar hoje, já. Nós somos de muito mais gente aderindo. É um movimento obviamente completamente desvinculado de partidos. É um partido da sociedade brasileira, do futuro do Brasil, que quer a simplificação fiscal e gestão eficiente dos recursos, como você fez a sua primeira pergunta. Se nós obtivermos isso, Fernando, as outras coisas vão caindo no lugar. Saúde, educação, transporte, segurança. E temos, repito, muitos administradores e gestores públicos, políticos, muito bons. Não é jogar na lata do lixo a classe inteira. Principalmente aqueles que trabalham com a coragem de não ser apenas políticos, mas que têm também profissão no setor privado e teriam condição de voltar a deixar de ser político, que é a grande prova do político, deixar de ser um político profissional atrelado, que nem uma parasita, à vida dita pública. A vida pública nós temos aqui quando a sociedade cuida dos seus próprios interesses. Portanto, entre em www.brasileficiente.org.br para conhecer mais o movimento e o www.assinabrasil.org.br que é para assinar e aderir. E depois multiplicar as ideias por onde você passar. Muito obrigado. Bom, já não há mais o que se falar, um assunto instigante, mas a mensagem já foi dada pelo economista Paulo Rápido de Castro. O Vida Pública agradece a participação do entrevistado neste programa que tratou sobre a questão da carga tributária e outros assuntos instigantes da sociedade. O Vida Pública vai ficando por aqui. O Vida Pública Legenda Adriana Zanotto